Olá, maravilhosos e maravilhosas! Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada aqui no nosso canal, aqui no nosso grupo. E agora nós vamos para a jornada de 30 dias de prosperidade. Que delícia fazer mais uma vez essa jornada junto com vocês, né? Eu espero que todos tenham assistido o vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu passo para vocês como que deve estar a nossa mente, o que nós vamos precisar de material para poder fazer esses 30 dias de prosperidade. E antes, já deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, convide mais amigos para fazer parte dessa egrégora gostosa e aumentar essa energia de prosperidade. Quanto mais pessoas fazendo junto com os mesmos objetivos, mais rápido nós vamos atingir esses objetivos. Então, vamos ao nosso primeiro dia. Este é o seu ponto de poder. Eu não sei se vocês já ouviram aquela piada que fala assim, ó, quantos terapeutas são necessários para tocar uma lâmpada? Aí eles falam que precisa de um só, mas que a lâmpada precisa querer ser trocada de fato. Parece uma piada tonta, mas ela tem uma sabedoria imensa dentro dela, tá? A menos que a gente esteja realmente preparado para mudar, a menos que nós queremos, que nós queramos realmente, né, fazer essa mudança, que nós já estamos farto da situação atual, nenhuma quantidade de autoajuda, terapia ou positividade vai ajudar. Tudo está dentro de você. Aqui, nesses 30 dias, você vai encontrar dicas para uma nova forma de pensar sobre a vida. Uma forma de pensar que enfatiza a ideia que você pode crescer e que sua mente pode evoluir para aceitar a prosperidade que é sua por direito inato. Até agora, por alguma razão, você limitou o seu prazer na vida. E é hora de deixar isso no passado. Passado já passou. Futuro ainda não chegou. Vamos viver o nosso presente. E nos próximos 30 dias, iremos varrer o entulho psicológico da mente, jogá-lo fora, junto com o lixo de ontem, tá? Porque existem muitas desculpas que nós usamos para aceitar a segurança da nossa vida, mesmo que seja uma segurança limitada e desconfortável. É aqui que queremos ficar, porque temos medo de prosseguir. Mas se você está ouvindo essas palavras, obviamente você já está pronto para tomar as ações necessárias para fazer uma mudança positiva em sua vida. Como que vai acontecer essa mudança? Só tem uma forma dela acontecer. Você precisa determinar que continuar vivendo sua vida do jeito que está vai causar mais sofrimento do que decidir-se pelo esforço necessário para mudar sua vida. Você sabe bem que ficar repetindo os mesmos padrões limitantes da sua vida irá apenas servir para deixá-lo insatisfeito. Se você continuar fazendo o que você sempre faz todos os dias, você sempre vai obter os mesmos resultados. E se você decidiu começar esses 30 dias de prosperidade, é porque existe alguma coisa que você quer mudar na sua vida, não é mesmo? E é por isso que você está ouvindo essa lição. Você agora está pronto para começar uma nova vida. Como dizem, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Só você pode escolher a direção da sua vida. Então hoje, escolha o desenvolvimento ao invés da estagnação. Você, quem sabe? Você precisa decidir mudar. Você precisa escolher a mudança. Perceba que neste momento, você tem o poder para escolher a direção da sua vida. Agarre essa oportunidade. Escolha o desenvolvimento, a felicidade, a prosperidade. Você precisa começar hoje. Entre neste momento. O passado passou. O futuro é um sonho. É apenas no presente momento que você pode começar a mudar. Faça isso. Mas faça agora. Então, como eu falei no vídeo anterior, para fazer a prática do dia, você precisa sentir realmente as palavras da prática que nós iremos fazer. Não adianta você só ler. Você precisa sentir. E mesmo que você não acredite, nesse momento, você vai fazer como se você realmente acreditasse nisso que você está fazendo. E se você já acredita, melhor ainda. Então, coloque toda a sua atenção. Coloque todo o seu sentimento neste momento. Vou falar para vocês agora as palavras que vocês vão precisar sentir no dia de hoje. Então, o que vocês vão fazer é reserve cinco minutos, pelo menos, para você sentir a verdade nessas palavras. Este momento é o meu ponto de poder. O passado passou. O futuro ainda não está aqui. É somente neste presente momento que eu posso agir para mudar a minha vida. Este momento é o meu ponto de poder. Exatamente agora, escolho fazer o que for preciso para mudar a minha vida. E agora, vamos para a ação do dia. Você já agiu por hoje. Começando este programa, você mudou a direção da sua vida. Lembre-se de escrever a afirmação que eu disse anteriormente em seu diário. E se possível, repita em voz alta. Diariamente, você vai passar cinco minutos focado intensamente na ideia do dia. E hoje, reserve outros cinco minutos para sentir a mudança positiva que você acaba de iniciar em sua vida. E a citação do dia é Para mudar a vida, comece imediatamente. Faça-o com brilho e sem exceções. Muito bem. Vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, essa afirmação que vocês devem copiar no seu diário. Para quem está no grupo de WhatsApp junto com a gente, também vou deixar lá no grupo essa afirmação que vocês devem copiar no diário. Então, esse foi o nosso primeiro dia dos 30 dias de prosperidade. Eu espero você amanhã. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.